Música Muito bem pessoal, então em nome da celeridade, da segurança jurídica, da isonomia, todos aqueles princípios já referidos, os juízes tribunais seguirão as decisões etc. Os juízes tribunais seguirão os enunciados e aqui por diante, mais o que? Os juízes tribunais seguirão, os juízes seguirão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Você deve estar percebendo que aqui está elencando tudo o que tem que ser observado. Olha aqui, controle de constitucionalidade tem que observar, mais o que? Súmula vinculante, aquela assunção que for decidida em assunção de competência que nós falamos, uniformização intramuros, feita por cada tribunal, que for decidida em recurso repetitivo, mais o que tem que seguir? Enunciada em súmula do Supremo Tribunal Federal, nós já falamos de súmulas vinculante. Aqui é súmula comum, que não é vinculante, mas vincula a si mesmo. Súmula vinculante vincula juízes e administração pública. Súmula comum não vincula a administração pública, mas vincula toda a maestratura. Mais o que? Não havendo enunciado de súmula da jurisprudência dominante, os juízes e tribunais seguirão os precedentes. Pessoal, se houver, vamos lá, se houver súmula, tem que seguir. Mas se não houver súmula, porque a súmula, há um precedente, um mero julgado, aquele julgado prolifera, vira jurisprudência, vamos dizer assim, mais de uma vez há aquele entendimento, mas há divergência aqui e acolá, o órgão legitimado reúne e edita uma súmula do entendimento que passa a ser aquele predominante no tribunal. Mas pode ser que não haja súmula. Se não houver súmula, os juízes e tribunais seguirão os precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade. Nós já vimos anteriormente que tem que seguir o que for decidido em controle concentrado, mas que for em controle difuso também, pessoal. Numa causa entra em Joaquim e Manuel. arguem-se a inconstitucionalidade de uma determinada lei. O Supremo decide aquela questão. Aquilo anteriormente, o que foi decidido, valia para Joaquim e Manuel. Agora não. Tem efeitos para além do que foi decidido. São efeitos extra processuais. No controle difuso, é um mero precedente, não a súmula. Tem que seguir. Deve seguir também, se não houver súmula, os precedentes da Corte Especial ou das sessões do Superior Tribunal de Justiça. Nesta ordem, em matéria infraconstitucional. A Corte Especial tem um entendimento, as sessões têm outra. Então é a Corte Especial que deve prevalecer. Não há julgado da Corte Especial, mas tem das sessões, tem que obedecer. Mesmo não havendo súmula. Mesmo não sendo julgamento de recurso repetitivo. O precedente agora é para valer. Não havendo. Cadê? Isso está sempre saindo do ar. Muito bem, pessoal. Não havendo precedente do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Se tiver do Supremo ou do STJ, sobre aquela questão, deve obedecer esses precedentes. Mas se por acaso não houver os juízes e órgão fracionário de Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, seguirão os anunciados de suas respectivas súmulas. E não havendo esses precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo nesta ordem. Aí, pessoal, estabelece a hierarquia. Eu sigo primeiro o quê? O que foi estabelecido em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Eu sigo as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que foi decidido em recurso repetitivo, em assunção de competência. Eu sigo as súmulas comuns do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Não, não há controle de constitucionalidade concentrado. Não há súmula. Ah, eu aplico os precedentes do Supremo, do STJ. Não há precedente do Supremo, do STJ. Então, vamos para os TJ, Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Nós vamos aplicar o enunciado. Agora, se há o enunciado de uma súmula no TRF, por exemplo, da primeira região, mas há um precedente, um mero precedente no Superior Tribunal de Justiça, pelo que se extrai dali, deve seguir o precedente e não a súmula do TRF. Agora, nada foi decidido sobre a questão no Supremo nem no STJ. Então, se obedece a súmula e, se não houver o súmula, um mero precedente. Precedente que deve ser do plenário ou do órgão especial. Não precisa, necessariamente, que uma câmara siga o precedente da outra. Não, até porque a divergência, num primeiro momento, é salutar. Tudo bem? Tudo isso está tecendo, digamos assim, a pirâmide hierárquica. Os juízes e os órgãos fracionários de Tribunal de Justiça seguirão. Os juízes e os órgãos fracionários, as câmaras, por exemplo, seguirão em matéria de direito local, no âmbito do município, do Estado, os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo. Nesta ordem, vai seguir aquilo que dispõe o Tribunal de Justiça daquele Estado. Se a matéria já foi apreciada, por uma questão ou outra, pelo STF ou pelo STJ, nos tribunais superiores. No cum está, ou estão, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. O STJ em matéria infraconstitucional e o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Vamos prosseguir nessa, vamos falar assim, nessa teoria geral. Porque depois vem os casos específicos de aplicação dos precedentes. A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se. Modificação. A modificação, como que se modifica, poderá realizar-se. Por meio do procedimento previsto na lei 11.417, 19 de dezembro, quando tratar-se de enunciar de súmula vinculante. A 11.417 é a lei que regulamentou o artigo 103-A da Constituição. Como que se faz? A provocação do Presidente da República, do Conselho Federal da Hora e do Procurador-Geral, precisa de dois terços. É assim que se modifica, é assim que se revoga. Mais como? Por meio do procedimento previsto no regimento interno do tribunal respectivo, quando tratar de enunciar de súmula da jurisprudência dominante. Como que revoga uma súmula, modifica, etc. O regimento de cada tribunal prevê. Incidentalmente no julgamento de recurso, na remessa necessária, ou na casa de competência originária do tribunal, nas demais hipóteses dos incisos 2 a 6 do caput deste artigo. Em algumas hipóteses de precedente, pode-se revogar, pode-se modificar incidentalmente no julgamento de algum recurso. A modificação de entendimento sedimentado poderá fundar-se. Ali está falando como, por quem. Aqui está falando o fundamento. Em que se pode fundar a modificação? Pode-se fundar, entre outras alegações, na revogação, modificação de norma. Modificou uma lei. A aplicação do princípio não é mais daquela forma. Na modificação de norma, em que se fundou a tese? Um em alteração econômica, política ou social, referente à matéria decidida. A alteração do substrato jurídico, ou do substrato social, político, econômico. Então, se justifica a modificação da suma. Vocês estão percebendo que, diferentemente do Código de 73, o novo Código de Processo Civil estabelece parâmetros para editar, para modificar, para revogar. Parágrafo terceiro. A decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos e entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Admite-se a figura do Amico Escuro. Também permite-se fazer audiências públicas para a modificação. E por que não para a edição? Edição de uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, hoje já é adotada. Até para decisões de certas questões. Por que isso, pessoal? Isso é para dar legitimidade a esses precedentes. O precedente extrapola o caso específico. E isso tem reflexo em diversas esferas do processo. Passa a ter interesse na definição de um precedente quem não tem nem interesse econômico, mas é que aquela regra que ali for discutida pode ter efeito sobre essas pessoas, terá efeito sobre a comunidade no geral. Então deve-se repensar até a questão da legitimidade recursal. Quem tem legitimidade recursal? A quem figura como parte ou um terceiro prejudicado? Mas não, vamos poder pensar isso num sentido amplo. E aí vem essa questão da legitimação do precedente. Porque isso é definido pelo Tribunal de Justiça, pelo Supremo ou pelo STF, que não são órgãos legitimados para legislar, até porque não foram eleitos pelo voto. Poderão, então, para, digamos, suprir-se, é que supre essa legitimidade e fazer essas audiências públicas. Onde se ouve as pessoas, mas necessariamente não terão que obedecê-las. Parágrafo 4º do 521. O órgão jurisdicional que tiver firmado a tese a ser rediscutida será preferencialmente competente para a revisão do precedente formado em incidente de assunção de competência ou de resolução de demanda repetitiva. Ou em julgamento de recursos extraordinários, especiais e repetitivos. Quem julgou o incidente de assunção de competência e definiu uma linha de pensamento, de entendimento do tribunal, quem julgou o incidente de resolução de demanda repetitiva, qual é o órgão? Ou recursos especiais ou extraordinários repetitivos. É esse órgão que deve cuidar da modificação. Quem edita a súmula, quem edita aquele precedente, é que deve julgar a modificação. Parágrafo 5º, são 10 parágrafos esse artigo, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de precedente, o tribunal poderá modular os efeitos. Essa é a palavra-chave. Poderá modular os efeitos da decisão, que supera o entendimento anterior, limitando sua retroatividade, ou lhe atribuindo efeitos prospectivos. Pessoal, nós já comentamos isso. Isso é um regramento estabelecido no novo CPC. Importante. Porque antes ficava aí a critério do tribunal. O Supremo já vem modulando os efeitos no controle concentrado. Mas será obrigatório em toda alteração da jurisprudência dominante. E não só em controle concentrado de constitucionalidade. Por causa exatamente da força normativa dos precedentes. Isso é para evitar que fira direito líquido e certo e ato jurídico perfeito. Parágrafo 6º. A modificação de entendimento sedimentado, sumulado ou não, observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Pessoal, tem que ser fundamentado. E não pode usar argumentos genéticos. Por que está modificando? Por que houve uma alteração na lei? Tem que explicar. Por que mudou-se aspectos políticos, econômicos? Tem que descer a minúcias. Tem que justificar adequadamente. Senão, fere a proteção da confiança. Eu estou confiando naquela norma, naquele precedente. Agora, muda sem justificativa? Não pode. O efeito previsto nos incisos do capo desse artigo decorre dos fundamentos determinantes adotados pela maioria dos membros do colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado. Pessoal, aqueles efeitos todos que nós mencionamos, vincula o juiz de primeiro grau, vincula tribunal, o que vincula? Aqui tem a ver com os limites objetivos da jurisprudência dominante, do precedente. Seja esse precedente fixado em súmula ou não. O que vincula? A fundamentação dominante. É a chamada rácio-decidente. Isso é muito importante. Inclusive, para se aplicar um precedente, esse é um papel do advogado, papel também do juiz. O advogado vai invocar um precedente. Ele deve pegar o caso julgado e mostrar para o juiz que a questão fática, os fundamentos são coincidentes. O que vincula são os fundamentos determinantes. tem fundamentos, nós sabemos disso, que não são determinantes. São ditos ali para justificar um determinado ponto de vista. São argumentos a látere, mas não constituem assim o cerne da questão. Cito como exemplo uma discussão envolvendo competência dos juizados especiais. Esse é o cerne. Compete o que aos juizados especiais? Podem julgar mandado de segurança? Não pode e assim por diante. Só estou citando isso para exemplificar. O fato é que num dos votos constou, num dos votos constou que como não há ação recisória nos juizados especiais, que poder-se ia impetrar mandado de segurança, como sucedâneo da ação recisória. Mas foi em um voto. Isso não foi submetido à votação de todo o órgão competente. Isso não constituía o cerne, não constituía a fundamentação específica. É claro que isto não poderá vincular. É muito comum no nosso sistema, nós estamos adotando aqui, isso é uma declaração expressa, de que estamos adotando o sistema dos precedentes, do estar decis, mas nós não adotamos a prática até hoje. É muito comum pegar um trechinho de uma decisão do STJ, do Supremo Tribunal Federal, para justificar uma determinada tese, numa determinada demanda. Mas isso não se faz assim no sistema do estar decis. Não há que dissecar. Agora estabelece que esta motivação decorre dos fundamentos. Então o advogado terá que detalhar isso. Também o juiz aplicar um precedente. Decorre dos fundamentos determinantes, adotados pela maioria. Um voto vencido, não, não vai vincular. Poderá servir de persuasão. Muito bem, pessoal. Oitavo, não possui o efeito previsto nos incisos do capo deste artigo. Não vincula, pessoal. Não vincula. O que não vincula? Aqueles fundamentos prescindíveis, que não constituem a essência. Esses argumentos, a látre, na argumentação, você utiliza de todos os recursos. Mas se não for a fundamentação fulcral, os prescindíveis para o alcance do resultado fixado em seu dispositivo, ainda que presentes no acórdão. Está dizendo que mesmo que uma argumentação esteja prevista em um acórdão, só vai vincular. Se aquela argumentação tiver ligação estreita, fundamental, com o resultado do que for decidido. também não vincula, pessoal, os fundamentos não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador, ainda que relevantes e contidos no acórdão. Há alguns fundamentos que são invocados somente em alguns votos, mas o resultado é a soma dos votos. O que vai vincular não é o que se decidiu em si, mas a fundamentação, a chamada fatia espécie. Então pega-se o caso concreto e a valoração desses fatos pela lei, pelos princípios, é isso que vincula, essa fundamentação jurídica. Agora, os fundamentos de todos os votos não são idênticos. Há uma coincidência, há um ponto fulcral. É aquilo que vincula. Pode ser que um fundamento foi adotado em um voto só, em dois, mas o órgão tem 30 integrantes. Espero que tenha entendido. Enfim, vamos para frente. Estamos lendo o 521. O precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos incisos, é aquela vinculação, eu volto a insistir, desse artigo, poderá não ser seguido. Poderá não ser seguido. Quando o órgão jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando fundamentalmente, se tratar de situação particularizada, por hipótese fática distinta, ou questão jurídica não examinada, impor solução jurídica diversa. Na teoria dos precedentes, do estar decis, principalmente no sistema americano, isso tudo é muito distinguido. Há uma figura adotada nessa teoria do distinguishing. É exatamente, e aqui fora essa expressãozinha em inglês e que eu não sou dado a isso, eu tenho pavor da síndrome do vira-lata, né? Mas é o ato de distinguir. Eu vou invocar um precedente. Eu tenho que mostrar para o julgador que aquele caso se aplica. Porque são hipóteses semelhantes, já foi decidido assim, constituir lei no sistema lato, no sistema amplo. Agora, pense no autor que invocou um determinado precedente. O autor invocou um determinado precedente e eu sou advogado do réu. E a mim, cabe mostrar, por exemplo, que aquele precedente não se aplica. Eu tenho que mostrar as distinções. E o tribunal não deve segui-lo, eu vou invocar, que o tribunal não deve segui-lo por quê? Porque os fundamentos são distintos. A situação fática do que ele trata é outra. Ou então, é uma hipótese, uma questão jurídica não examinada naquele precedente. O autor quer que o tribunal se aplique um dado precedente. E eu, na qualidade de advogado do réu, eu mostro para o tribunal que não é bem a hipótese fática. Ou que, embora se refira aos mesmos fatos, ali, naquele caso específico, que eu estou atuando como advogado do réu, se trata de uma outra questão jurídica que não foi examinada no precedente. Então, pessoal, eu repito, nós vamos ter, a partir dessa adoção assim, declarada, expressa, adoção da comum law, de sair dessa comodidade, refira a nós juristas, a nós advogados, que eu sou também, dessa posição cômoda de ficar ali fazendo um ctrl-c, ctrl-v e mostrando uma súmula para o para o tribunal. Isso se faz com a lei, mas ali não, tem que mostrar os fundamentos. Mostrar que eles se encaixam, se enquadram no caso, ou o contrário, mostrar que não deva se aplicar, porque é uma hipótese distinta, é o distinguish do direito norte-americano que deva superar aquele precedente, que ele não deva ser aplicado, não é o caso aqui, porque agora reina uma outra situação jurídico-política, social-econômica e vamos para o último parágrafo desse 521, os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. O órgão jurisdicional observará o disposto no artigo 10 e no 499, parágrafo 1º, na formação e aplicação do precedente judicial. Pessoal, isso aqui quer dizer que deve ouvir a outra parte antes de definir o precedente ali, deve-se questionar, nada pode ser decidido assim sem o contraditório. o que legitima esse precedente é ouvir as partes envolvidas e na medida da necessidade e da possibilidade ouvir outras pessoas, fazer audiências públicas, ouvir pessoas entendidas no assunto, é a figura do amigo escuro, é isso. e uma vez decidido um precedente assim, ele passa a ter uma força normativa extraordinária que se equipara à lei ou é superior a ela e eu acredito que sim, pelo menos para reger aqueles casos semelhantes ou idênticos na fundamentação fática. Ora, exatamente pelo precedente ter essa força, isso é um regramento que virá no NCPC e vem tarde, está passando da hora, é preciso publicar, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei e por isso se publica no diário oficial. Ora, e de um precedente com muito mais razão não se vai poder alegar o desconhecimento, eles têm mais força normativa que a própria lei e dever-se ir a publicar no diário oficial e publica, é claro, as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e do SCJ, mas aqui está obrigando que preferencialmente se publique em rede mundial de computadores e por assuntos, então eu quero saber sobre família, ações de família e ali vem tudo que os tribunais já decidiram sobre isso, eu terei mais segurança jurídica, eu terei mais previsibilidade na minha vida, isso é fundamental, está passando da hora de implementar, estamos lendo o capítulo 15 sobre o precedente judicial, vai do 520 ao 522, vamos ao 522 pessoal, para os fins deste código, deste novo CPC, deste código, considera-se julgamento de casos repetitiva decisão proferida em, está definindo, está conceituando o que é julgamento repetitivo, porque julgamento repetitivo é um precedente importante, muito importante, que tem muita força normativa, então o leilador achou por bem conceituar o que se decide em incidente de resolução de demandas repetitivas, aqueles casos em que há uma potencialidade de proliferação desses casos e o tribunal então julga e a partir do julgamento desse incidente vincula todos os membros daquele tribunal, isso é considerado caso repetitivo, eu diria com extrema força normativa, o recurso especial e extraordinário repetitivo são julgados, por que que inseriu isso? Para mostrar que o incidente de resolução de demanda repetitiva também constitui julgamento de causas repetitivas e mostra que ele se põe numa hierarquia privilegiada na pirâmide, nós vimos a pirâmide aí, eu acho que súmula vinculante, recurso em controle concentrado, isso ocupa lá o topo, como tema pirâmide jurídica que é o seniana, a constituição, emenda à constituição, leis, enfim, todas aquelas espécies normativas, e aqui nós temos também uma outra pirâmide que não é que é o seniana, deve ter outro nome, enfim, parágrafo único ou julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual, está deixando claro aqui que o julgamento pode incidir sobre matéria de direito substancial ou meramente processual. Pessoal, nós não vamos examinar todas as hipóteses em que os precedentes têm força normativa no ANCPC, eu não vou tratar das questões específicas, mas nos slides subsequentes vocês encontrarão boa parte dos casos em que vai aplicar o precedente, para definir, por exemplo, a tutela da evidência, quando é que o direito é evidente, quando se pode julgar, negar seguimento, dar provimento, etc., recursos, hipóteses que já examinamos no Código de Processo Civil de 73, mas com algumas peculiaridades. Eu dou esse tema por encerrado, aqui com esta apresentação deste bloco, eu volto a insistir que é um tema de extrema relevância, que merece o aprofundamento, está na hora de começarmos a estudar a doutrina do Estado para entender toda essa sistemática, se é bom ou ruim, o tempo dirá, mas fica aqui então, posta essas primeiras considerações sobre a força normativa do precedente judicial. Muito obrigado.